Forças pró e anti-Kaddafi combatem a 200 quilómetros de Tripoli. Depois de vários dias de luta, muitas cidades encontram-se já libertadas. Hoje, os confrontos decorrem em Mishrata. Há notícias de bombardeamentos aéreos e lutas continuadas entre elementos fiéis ao ditador e forças da oposição apoiadas por militares. Os rebeldes líbios tomaram já a posse de Zawiyah, cidade a escassos quilómetros de Tripoli, e cerca de 2 mil homens fiéis a Kaddafi tentam manter os rebeldes à distância, uma revolução que assume contornos de guerra civil.